Que a bênção de Deus, sua paz, saúde e alegria esteja contigo nesse momento em que nós mais uma vez queremos refletir o Santo Evangelho. Você está aí no seu ambiente de trabalho, na sua casa, onde você esteja. Que essa palavra de Deus o conforte e o ilumine, o guarde. Evangelho de Mateus capítulo 9 Naquele tempo os discípulos de João se aproximaram de Jesus dizendo Por que nós e os fariseus jejuamos tanto e os teus discípulos não jejuam? Jesus lhes disse Por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado deles Então sim farão jejum Palavra da salvação Evangelho de Mateus Quantos ensinamentos Jesus dá aqui? Foram perguntar para ele, para Jesus Por que seus discípulos não jejuam? Jesus diz Enquanto tem uma festa de casamento ninguém jejua Mas depois vão fazer jejum O que Jesus quer dizer com isso? Que ele veio e enquanto ele estava no meio de nós, aqui na humanidade Era como um casamento Deus através dele Desposava a humanidade Como sua noiva Ou seja, Deus que quer dar a vida à humanidade Então Jesus diz É um momento especial Mas Jesus também fazia jejum e valorizou o jejum Ele começou a pregação dizendo Convertei-vos, fazei penitência, o reino de Deus está próximo Essa penitência inclui também jejum Que é uma prática de quase todas as religiões É preciso fazer jejum para quê? Para preparar o coração Afim de receber a mensagem do Evangelho e o próprio Jesus Afim de que você tenha uma vida nova O jejum em si, para ele mesmo Como ele, por ele mesmo Não tem um valor religioso A não ser um valor terapêutico Mas do ponto de vista da religião O jejum, ele tem valor À medida que purifica sua mente, seu corpo Para esvaziar-se Afim de receber algo mais importante Algo mais significativo na tua vida Então Jesus conclui esse trecho dizendo É preciso vasilhas novas para um vinho novo As vasilhas daquele tempo Eram os odres Vasilhas de couro Então Jesus diz Se põe o vinho novo numa vasilha de couro velho E rebenta Então precisa Vasilha nova para um vinho novo Qual é o vinho novo? É o ensinamento dele Teu coração tem que ser renovado Para acolher o que ele ensina Será que nós esvaziamos nosso coração Para poder receber a novidade do Evangelho Que Jesus nos traz E pede que aceitemos? Façamos assim e veremos como seremos felizes Nós deixamos aqui mais uma vez para vocês todos A bênção de Deus A bênção da saúde Da paz Que você prospere E que nós possamos ter dias melhores Eu vos abençoo Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Fiquem em paz Fiquem com Deus Fiquem com Deus